Observem o seguinte, vou mudar aqui a escala, vou botar na escala de resistência Escala de resistência, escala ômica do multímetro E vou medir o diodo reversamente Se eu medir ele diretamente, eu vou conseguir ver alguns valores de resistência Medindo aqui diretamente, 1.6 MB 1.3 MB Pena os diodos do outro lado, 1.2 MB E 1.2 MB Então, alta resistência, o correto é medir aqui na escala de diodo Então não se atentem a isso, estou só mostrando para vocês De fato, o que é que eu tenho que medir na escala de resistência? Medir reversamente, por que pessoal? Porque reversamente ele tem que dar aberto Ah, mas não deu aberto na escala de diodo? Deu, na escala de diodo deu aberto Porém, a escala de resistência, ela mede resistências bem maiores Justamente para medir a resistência Se está aberto, tem resistência infinita Se tiver uma resistência muito alta A gente pode se caracterizar com fuga, pessoal Então, vamos observar se apresenta esse defeito aqui Se apresentar uma resistência muito alta aqui Eu posso aferir que a ponte identificadora está em fuga Porque o diodo polarizador reversamente Ele nunca tem que apresentar resistência alguma Então vamos aqui Então vamos polarizar todos os diodos agora reversamente E eu tenho que observar a resistência Tem que dar todos abertos Se tu medir com a resistência, deu todos abertos Aí tua pontificadora está 100% E pode dizer que ela está boa sem medo Se tu medir aqui, esse é o último teste Que se faz na pontificadora fora da placa Então, esse teste não pode ser feito dentro da placa Por que? Quando ela se soldará na placa, por que? Porque na placa ela tem resistências de outros componentes Que estão conectados ao pino da pontificadora Então, eu venho positivo da pontificadora Eu boto a ponteira positiva do multímetro Venho com negativo no alternado Deu aberto Então esse diodo está bom Deu 100% aberto O diodo está ok Ele não está deixando passar quando o polarizador é reversamente Vamos ver o outro diodo Outro diodo também Ok Está aberto 100% aberto Vamos pegar os diodos da parte inferior Então eu boto o negativo da ponte Eu boto a ponteira negativa E vou medir Esse diodo aqui Deu aberto 100% aberto E vamos medir agora o último diodo Quando eu medir o último diodo Está vendo aí, pessoal? O valor de 36 mega ohms 36 mega ohms É muito alta a resistência É quase um circuito aberto Justamente É quase um circuito aberto Não é um circuito aberto de fato Essa resistência, pessoal Nós consideramos uma resistência de fuga Porque vocês viram que todos os outros Deram abertos Todos os outros deram abertos Só esse diodo aqui Apresentou essa fuga De 35 36 aproximadamente 36 mega ohms É uma alta resistência Concordo Porém Tem que dar aberto 100% aberto Se der esse valor Aqui eu posso aferir Que essa ponte identificadora Está em fuga Beleza, pessoal? Então Teste Testa todos os diodos diretamente Teste todos os diodos Reversamente Na escala de diodo E para fazer Finalizar Bota na escala de resistência E mede todos reversamente Se algum apresentar Alguma resistência Mesmo que seja muito alta Esse diodo está em fuga Teste todos os diodos Teste todos os diodos Teste todos os diodos